Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de economia. E nessa aula, vamos conversar sobre o porquê de algumas CDOs não valerem nada. Durante a crise de 2008, o governo dos Estados Unidos realizou um resgate financeiro para os bancos de 7 bilhões de dólares. E para isso, comprou algumas CDOs, que são obrigações de dívidas colateralizadas rastreadas em hipotecas residenciais. De acordo com o governo, esse dinheiro não seria apenas um cheque em branco, pois estaria realmente comprando ativos. E quem sabe, no futuro, talvez até fazer um pouco de lucro sobre esses ativos. O que muitas pessoas sugeriram na época é que isso era muito improvável, porque provavelmente esses ativos não valiam que o governo ia pagar por isso. Inclusive, alguns desses ativos poderiam valer absolutamente nada. Provavelmente, você deve estar se perguntando agora. Como assim esses ativos não valiam nada? Eles não eram rastreados em hipotecas, que são lastreadas em casas, que são as garantias? Afinal, a ideia de uma CDO é essa, é uma obrigação de pagamento. Ou seja, existe uma garantia. Então, nesse vídeo, vou apresentar um exemplo simples para mostrar para você porque algumas dessas obrigações de dívidas colateralizadas podem valer muito pouco ou talvez nem mesmo nada. Enfim, vamos fazer algo simples aqui. Não vamos falar em termos de milhões de casas. Vamos conversar apenas em termos de 10 casas. Digamos que eu fosse criar aqui alguns títulos lastreados em hipotecas. Assim, teríamos 10 hipotecas, certo? Digamos que cada hipoteca seja de 1 milhão de dólares. Então, teremos aqui 10 vezes 1 milhão de dólares. Ou seja, eu vou realizar um empréstimo total de 10 vezes 1 milhão de dólares para as pessoas comprarem 10 casas. Ao fazer isso, eu crio uma corporação, uma sociedade de propósito especial. E aí, crio obrigações de dívidas colateralizadas, CDOs, que são esses títulos garantidos pelas hipotecas dessas casas. Sabendo disso, vamos criar o balanço dessa empresa. Quais são os ativos? Bem, eu tenho 10 vezes 1 milhão de dólares em hipotecas. Então, eu tenho 10 milhões em empréstimos, que essencialmente são 10 milhões de dólares em hipotecas. Esse dinheiro é garantido ou lastreado através das hipotecas que foram usadas para comprar as casas. 10 milhões de dólares em hipotecas. Agora, como é uma sociedade de propósito especial, vamos chamá-la de SPE. Mas como essa sociedade de propósito especial é financiada? Bem, ela é financiada pelas pessoas que estão comprando as obrigações de dívidas colateralizadas, ou CDOs. As obrigações de dívidas colateralizadas são basicamente dívidas que são usadas para financiar essas hipotecas. Nessa empresa, eu poderia ter aqui títulos lastreados em hipotecas, que seriam esses 10 milhões de dólares em hipotecas. E aí, nessa corporação, eu poderia emitir mil ações. Assim, cada ação teria um valor de 1 sobre 1 mil desse valor, certo? Porém, o que é interessante sobre uma obrigação de dívida colateralizada é que eu poderia dividi-la em tranches. Então, por exemplo, vamos dividir aqui em três tranches, que são algumas divisões que vamos realizar aqui e que eu vou utilizar para tomar alguns empréstimos. Por exemplo, vamos dizer que vamos pegar um empréstimo de 10 milhões de dólares e aí vamos fornecer as CDOs para essas pessoas. Aí, vamos dizer que desses 10 milhões, eu peguei 5 milhões de dólares das pessoas que estão nesse tranche. Essas pessoas serão detentoras de CDOs, que eu vou classificá-las como sêniores. Isso significa que, basicamente, esse titular de dívida e esse titular de dívida serão eliminados antes desse cara ser prejudicado. Prejudicado significa apenas que você ganha menos dinheiro do que você emprestou, ok? Então, eu peguei um empréstimo de 5 milhões de dólares dessas pessoas e eu vou pagar um juro menor para elas. Isso porque esse é o tranche mais seguro. Então, pense dessa forma. Vamos dizer que dessas 10 hipotecas, eu esteja recebendo 8% de juros por ano. Aí, para essas pessoas que me emprestaram 5 milhões de dólares, eu vou pagar 5% de juros. Mas por que eles estão dispostos a ter uma taxa de juros menor? Porque, basicamente, qualquer prejuízo que tiver desse lado vai atingir esses dois tranches antes de atingir esse aqui de baixo. Portanto, esse será um instrumento de dívida indiscutivelmente muito seguro. E vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas, antes disso, vamos dizer que eu pegue outros 4 milhões de empréstimo com algumas outras pessoas, que eu vou colocar aqui nesse tranche. Eu vou precisar pagar um juro maior para eles, quem sabe 6% de juros. Aí, finalmente, eu vou pegar um empréstimo de outro 1 milhão de dólares de pessoas que estão dispostas a contrair um risco maior. Portanto, se houver alguma inadimplência aqui, essas pessoas serão eliminadas antes dessas outras serem tocadas. Diante de tudo que temos aqui, podemos descobrir a quantidade apropriada de juros para essas pessoas, certo? Quanto dinheiro está entrando aqui anualmente antes que alguém comece a ficar inadimplente? Vamos ver. Estou recebendo 800 mil dólares por ano. Essa é a entrada. Agora, qual é o fluxo de saída? Eu tenho que pagar a essas pessoas 5 milhões de dólares vezes 5%. Isso é 250 mil dólares, que é quanto eu estou pagando para esse tranche. Eu vou colocar aqui, então, 800 mil menos 250 mil dólares. Aí, vamos ver para o segundo tranche. Vai ser 4 vezes 6%, ou seja, 240 mil dólares. Então, vou colocar aqui menos 240. Então, temos 800 menos 490 mil. Eu tenho aqui, então, 310 mil dólares que sobrou do juro cobrado. Então, eu posso pagar esse 310 mil dólares por ano para esse tranche aqui. Com isso, eles vão obter uma participação de 31%. E isso parece ótimo. É por isso que isso costuma ser chamado de tranche de capital em uma CDO, porque essas pessoas obtêm muitas vantagens. Mas, adivinhe, se houver alguma inadimplência, essas pessoas são eliminadas primeiro. E só para deixar esse exemplo mais claro, vamos fazer isso aqui de uma forma bem simples, porque a gente poderia modelar isso aqui de uma outra forma e ter aqui uma espécie de pré-pagamento e etc. Mas, vamos dizer que daqui a um ano, algo tenha acontecido com metade das hipotecas. Deixe-me arriscar isso aqui, então, para entender o novo cenário. Vamos dizer, então, que daqui a um ano, metade das hipotecas sejam liquidadas, seja porque as pessoas venderam seus imóveis ou realizaram uma espécie de refinanciamento ou qualquer outra coisa. Com isso, eles vão pagar antecipadamente a hipoteca. Então, digamos que daqui a um ano, eu vou fazer um novo balanço aqui, ok? Então, em um ano, digamos que cinco desses mutuários, ou seja, metade desses mutuários, apenas refinanciaram ou venderam suas casas. Com isso, eles pagaram de volta 5 milhões de dólares. Portanto, recebemos 5 milhões de dólares. Eu vou colocar isso aqui no lado dos ativos, aqui no balanço financeiro. Não podemos esquecer que, em um balanço financeiro, temos os ativos e os passivos. Ah, claro! Em um balanço financeiro, também temos o capital próprio da empresa ou o patrimônio líquido, que também é chamado de equity. Eu não coloquei o patrimônio líquido aqui, mas ele é calculado através da diferença entre o total em ativos e o total em passivos da empresa. Eu não coloquei isso aqui porque temos uma sociedade de propósito especial. Todo o seu propósito é estruturar esses títulos. Seu propósito realmente não é ser uma operação contínua que tem lucro líquido por si só, embora provavelmente haja patrimônio no banco que a construiu. Mas, enfim, deixando isso aqui de lado, eu falei que metade das pessoas realizaram o pagamento. Essas pessoas eram ótimas. Valeu a pena dar o dinheiro a elas, porque elas pagaram integralmente os empréstimos. Mas, adivinhe, a outra metade das pessoas ficou inadimplente, e devido a isso temos que encerrar o contrato com essas pessoas. Mas nem tudo está perdido, não é? Não perdemos os 5 milhões de dólares que emprestamos para essas pessoas, porque elas têm casas, certo? Essas são obrigações de dívidas garantidas, então podemos tomar suas casas. Só que, infelizmente, estamos diante de um mercado imobiliário muito fraco. A gente tem aqui 5 pessoas que pagaram e 5 não pagaram. E para fins de argumentação aqui, vamos dizer que tomamos as casas dessas 5 pessoas que não pagaram. E aí vendemos elas novamente. Só que, como o mercado imobiliário está muito fraco, conseguimos apenas 60% do valor dessas casas. 60% de 5 milhões de dólares é 3 milhões de dólares. Então, conseguimos apenas 3 milhões de dólares por essas casas. Sendo assim, um ano após o início do nosso processo, quais serão os nossos ativos? Recebemos 5 milhões de dólares em dinheiro das pessoas que são boas e pagaram suas hipotecas. E aí temos os 3 milhões de dólares das pessoas que não pagaram, mas que vendemos as casas novamente por 60% do preço original das casas. Nós só conseguimos isso devido ao encerramento do contrato anterior. E isso faz sentido, porque o crédito está ficando mais apertado. E estamos diante de um mercado hipotecário bem difícil, onde todas essas casas estavam na Flórida, ou em Las Vegas, ou algo assim. Mas, enfim, o que acontece agora? Não há propósito para essa sociedade continuar existindo mais, já que todo mundo já realizou o pagamento. Não há fluxos de renda entrando ou saindo. Então, basicamente, vamos dissolver a corporação e dar a todos o que é devido. Bem, esse cara chega primeiro, certo? Ele pegou a menor taxa de juros em troca de ter o risco mais baixo. Então, esse tranche aqui vai receber um total de 5 milhões de dólares. Isso é ótimo. Ele obteve 5% de juros e todo o seu dinheiro de volta. Parece bom. As CDOs parecem seguras até agora. Mas e a próxima tranche? Esse cara de 4 milhões de dólares. Isso é o que era devido. Afinal, esse foi um empréstimo realizado para a Sociedade de Propósito Especial. Essa tranche de 4 milhões de dólares em CDOs. A sociedade deve 4 milhões de dólares a essa tranche. Mas, adivinhe, depois de pagar a esse cara 5 milhões de dólares, sobrou apenas 3 milhões para esse cara. Então, esse cara só consegue 3 milhões de dólares. Ou seja, para cada 4 dólares que ele emprestou, ele recebe apenas 3 dólares. Esse cara recebe apenas 75 cents por dólar emprestado. É agora que vem a pergunta principal. O que acontece com o patrimônio da tranche aqui de cima? Esse 1 milhão de dólares, certo? O cara aqui se achava um gênio. Ele emprestou esse dinheiro a uma taxa de 31%. Parecia bom e, francamente, o banco provavelmente não foi capaz de descarregar isso para qualquer um, porque os fundos de pensão e muitos governos estrangeiros só compram os ativos mais seguros. Portanto, esse é o material que provavelmente está presente em muitos desses balanços de bancos de investimento. Estes são os ativos tóxicos dos quais as pessoas falaram muito em meio à crise de 2008. E, adivinha, não sobrou nada para pagar esses 1 milhão de dólares para esse cara aqui. Você pagou 5 milhões para esse cara aqui. Esse outro cara aqui só ganhou 75 cents em relação a cada dólar, certo? Ele teve um prejuízo de 1 milhão de dólares aqui. Porém, essa última tranche aqui de cima não ganhou absolutamente nada. Então, a pergunta a fazer aqui é, essas CDOs que estão nos balanços dos bancos, elas são uma parte dessa parcela da dívida ou elas são uma parte dessa parcela da dívida que, nesse caso, são muito seguros? Bem, eu diria que, nesse caso, os bancos não estariam tão desesperados para descartá-las, pois eles conseguiriam compradores. Então, talvez, eles estejam nessa tranche em que talvez valham 75 cents por dólar ou talvez ainda 60 cents por dólar. Isso pode até não ser um bom negócio, mas ainda vale alguma coisa. Agora, será que esses bancos estão aqui? Se essas CDOs são essas coisas que estão aqui, então elas realmente não valem nada, pelo menos no exemplo que eu acabei de dar. Eu espero que você tenha compreendido toda essa ideia aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você aqui um grande abraço e falar que eu te encontro na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!